He he! Epa! Vai! Ooooooooooooooo! Opa! Uhul! Opa! Hoje o programa começou com um som legal, Aumente o som porque é diretamente de Portugal, na Europa! Que Brasil! Vai Gui! Cadê? 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 Muito bem, esse DJ, filho de pastor brasileiro, que hoje mora na Europa, Daqui a pouco vamos saber da história dele. Bom, gente, vocês estão percebendo aqui, tem o Reg Danese, Que tem um perfil de trabalho, tem a Priscila, que tem outro perfil, outro público, E tem aqui o Gui Brasil, que é outro público, outra galera também. O legal do Cesta Básica é exatamente essa mistura de ritmos, de público. Ô gente, faz silêncio isso, nós estamos ao vivo, você não dá uma confusão esse negócio. Eu queria mostrar um pouco o trabalho desse rapaz aqui. O Gui, você é filho de pastor, né velho? Eu sou filho de pastor em Portugal, sim. Você nasceu aonde? Nasci aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo? É, no Brasil. Ah, entendi. Confundi, né? Confundi, né? Porque aqui... É que o Brasil é tão perto de uma cidade da outra que a gente confunde às vezes. Ah, perto demais. Vai, vai a pedra aqui lá pra você ver. Ok, você mora há quanto tempo na Europa? Eu moro já há quase quatro anos. E como é que surgiu? Você já tocava antes de ir pra lá ou lá que te influenciou? Sim, eu tocava já antes de ir pra lá, sim. Mas eu acredito que começou mesmo quando eu fui pra lá. Você é um cara muito gente boa, sabe por quê? Porque depois que ficaram sabendo que você vem, eu ponho a DJ, amigo meu. Vários DJs. Pô, véi, esse cara é firmeza. O cara é bom, o cara é gente boa. Você tem um bom entrosamento com essa turma toda de DJ aí, né, véi? Sim, tenho muitos amigos aqui DJs no Brasil, cristãos. Realmente, eu acredito que todo mundo gosta da minha música. Porque muitas igrejas aqui tocam, muitos DJs do Brasil tocam minhas músicas. Vamos saber se o pessoal gosta mesmo, quer ver? A gente seleciona algumas imagens aí. Desse rapaz pelo mundo fazendo esse som. E levando naturalmente, através desse som aí, né, Uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. Roda aí. Começando essa noite. Vamos todos celebrar a luz juntos na noite. E aí Obrigado por assistir! 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 Amanhã, Lagoinha da Savas, bom, amanhã pra quem tá assistindo um programa inédito ao vivo aqui, dia 5 de maio, você que tá vendo aí depois não faz sentido, amanhã dia 6 de maio na Lagoinha da Savas. Sim, amanhã dia 6 de maio na Lagoinha da Savas, toda a galera aqui tá convocada aí, vamo fritar junto com o nosso... Eu sou diretamente da Europa, Gui Brasil, quebra tudo, hein? Vai galera! Gesta básica! Gesta básica! Gesta básica! Gesta básica! Pula galera! Essa é uma nova canção, espero que vocês gostem! Gesta básica! 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 Gesta bás